Oi gente, eu sou Lívia Natália, sou poeta e sou professora da Universidade Federal da Bahia. Eu estudo, nos últimos 10 anos, as literaturas produzidas por pessoas negras na África de Língua Portuguesa e na diáspora. E hoje a gente vai falar sobre um texto muito importante da nossa literatura brasileira, que muito possivelmente é o primeiro romance escrito no Brasil. É o romance Úrsula, que foi publicado em 1860 pela escritora maranhense Maria Firmina dos Reis. Esse texto, existem estudos que apontam que o Úrsula é o primeiro romance de toda a América Latina. No entanto, é importante que a gente se concentre numa outra informação. A Úrsula é um romance que é anterior ao Guarani, do José de Alencar e a Iracema, do mesmo autor. Ou seja, aquilo que a gente aprende na escola, que são os textos fundacionais da literatura brasileira, que é o Guarani e Iracema, na verdade eles têm um texto anterior, que é o Úrsula. O Úrsula, que é escrito por Maria Firmina dos Reis, que é uma mulher negra, jovem, aquela época, e que escreve um texto que funciona como um contradiscurso. Essa mulher, que era uma professora, ela escreve esse livro sob um pseudônimo e com esse pseudônimo ele começa a circular nos jornais da época, entre as pessoas que liam literatura e ele tem sim um relativo sucesso. Nesse texto a gente podia fazer um jogo e resumir assim, existe nesse texto um vilão, que é um tio, que ele tenta manter uma relação incestuosa com a sobrinha e para levar a termo a sua natureza do vilão, porque ele é um grande vilão, ele faz de tudo. Repara, do que a gente está falando? A gente está falando de um texto em que você vai ter personagens negros e personagens brancos, cada um ocupando os seus lugares, cada um performando a partir de seus lugares e a discussão racial, ela vai ser instaurada em todos os momentos do texto. Quem são os personagens do Úrsula, do romance Úrsula? Úrsula é um romance que é um romance romântico, é importante a gente destacar isso porque quando você lê, você vai dizer, mas onde está o romance? Percebam, é um romance romântico abolicionista. Bom, se a abolição não está concluída, como é que eu vou sustentar um romance nesse discurso? Então, nesse texto, a Maria Firmina cria um núcleo de personagens que são a mãe e a filha, Luísa B e Úrsula, o pai de Úrsula a essa altura já morreu, existe um tio que é esse vilão, de que eu já falei, que mantém toda a sustentação dele dentro de uma lógica de tentar destruir a família da irmã e aí você vai ter que ver lá no romance qual é o problema que eles vão ter e de repente aparece naquele núcleo familiar um núcleo que é externo, que é o Túlio, que é um escravizado e Tancredo, que é esse homem que você vai ver no início do texto, ele tem um acidente. E é curioso a sensação de ansiedade que a Maria Firmina dos Reis consegue produzir para a gente que está lendo sobre o que o Túlio pensar. Eu devo ou não devo socorrer esse homem branco? Como será que ele vai me tratar? Porque ele está desacordado. E se ele achar que eu fiz alguma coisa com ele? Todos os questionamentos que cercam a mente de Túlio dizem respeito à sua própria condição de escravizado. É importante sinalizar que Túlio, ele nasce escravizado, ele nasce no espaço de uma senzala. Isso é definitivo para toda a configuração do seu personagem. Em compensação, Dona Suzana era uma mulher que foi tornada escrava. Ela vem livre de África, ela é sequestrada em África e é trazida. O que significa para um romance romântico pautar... Repare, nós ainda estávamos no momento da escravatura, que acaba em 1888. O que significa para um romance romântico, em 1860, pautar uma reflexão em que se colocam personagens escravizados. Eu gostaria de lembrar a vocês que se vocês leram o Guarani, Iracema e outros romances românticos, a gente vai perceber que existe um processo de elisão. Ou seja, existe um processo de apagamento da personagem negra. Se a gente vai lembrar, no momento em que se decide que a literatura vai sustentar o processo de construção do discurso de um país independente, isso vai significar que é necessário escolher quais são as matrizes raciais que compõem esse país. No momento em que nós estamos independentes de Portugal, começa-se politicamente a discutir quem é, portanto, o Brasil a partir de agora. E o Brasil a partir de agora, segundo a literatura de Alencar, é indígena e vem de uma árvore portuguesa de alto estirpe. Observe que a grande maioria dos portugueses que comparecem na literatura de Alencar, são como Dom Antônio de Maris, o Guarani, né? É esse português cheio de boas intenções, cheio de bons comportamentos. E onde estão os negros em Alencar? Eles são apagados ou colocados apenas ali para figurar. Como são representados os indígenas em Alencar? Eles são submetidos à vontade do colonizador branco, que já não é mais o colonizador, né? Desse brasileiro branco instalado agora aqui no nosso país. Então, o que é que vai acontecer? Existe um processo de silenciamento das identidades que compõem o nosso país dentro do romance romântico tradicional. O preto é apagado, o indígena é higienizado para que perca toda a sua característica, que marca o povo, para que abra mão da sua própria natureza e seja representado como espécie de indígena civilizado pela branquitude. E o branco é o herói. Aí, o que é que Úrsula vai fazer? Ela vai girar essa roda. Úrsula, nesse momento, é lide, sim, o indígena. A gente não vai ver a presença de indígenas, porque a gente sente essa parte, essa elisão no romance, como se ela dissesse, isso é uma outra discussão. A gente vai falar disso, mas em um ou outro momento. Agora, eu quero me concentrar na reflexão sobre a relação entre pessoas negras e pessoas brancas. Úrsula, obviamente, não era escravizada. Ela era uma mulher que era liberta, porque ela era uma mestiça, né? Como se dizia à época. Ela era filha de uma pessoa branca com uma pessoa negra. Ela estudou, ela era professora, ela se formou no magistério, leu muita coisa e pode escrever e publicar o seu texto. Mas Úrsula tinha a sensibilidade para aqueles que ainda estavam escravizados. Se a gente imagina que, por exemplo, em 65, os Estados Unidos já tinham abolido a escravatura e o Brasil, em 1888, ainda não tinha abolido a escravatura, a gente entende que o Úrsula está falando mais de 20 anos antes da libertação dos escravos. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber nesse texto é que existe um discurso de humanizar, de trazer uma complexidade psicológica aos personagens. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso depois que você lê o texto. Existe também uma discussão de você não radicalizar, não dizer que esse homem branco é bom, nem dizer que ele é necessariamente mal, mas representar os dois polos, a partir do tio de Úrsula e de Tancredo. A gente também vai falar um pouco mais sobre Tancredo daqui a pouco. E, ao mesmo tempo, existe uma coisa no texto de Úrsula que eu gosto muito, que é a ideia de que, qual é o final feliz? É possível ter um final feliz? Bom, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso assim que você terminar de ler o texto no próximo vídeo.